Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade então ao projeto da venda. Antes da gente dar continuidade, não esquecer de curtir, compartilhar o canal e a aula para dar aquela força para a gente. Beleza, aonde que a gente parou? A gente parou na seguinte situação, eu venho aqui, adiciono vários produtos, ele já está acumulando o preço e já está acertando a quantidade, beleza? Só que o botão de subtração ainda não foi implementado. Agora o que eu quero que aconteça? Quando eu apertar o botão menos, eu quero que a linha selecionada seja excluída, ou seja, vai ser cancelado esse produto. Beleza, vamos fazer isso então. Para fazer isso, eu vou ter que criar um método, deixa eu até parar o tom quieto aqui, parecido com um adicionar, ele vai ser bem próximo. Então ele vai ser um método público, esse método vai ser void, sem retorno, vou chamar ele de remover, ele vai ter que receber um action event, porque ele vai precisar pegar qual é o produto selecionado, lembrando que é o action event do JSF, toma cuidado, evento. Agora então eu vou amarrar esse evento aqui ao meu botão, vamos lá, vamos achar o botão de menos, o botão de menos está aqui, então a primeira coisa que eu vou fazer nele, vou chamar o action listener nele, de forma que eu amarre. Beleza, vou amarrar aqui o venda bin, ponto, vou chamar de remover, sem parênteses. Agora vem a questão, esse botão aqui, ele precisa mandar o item venda corrente, ou seja, ele precisa mandar o item venda corrente, então eu vou precisar mandar o item selecionado. Para isso, nós vamos ter que fazer assim como nós fizemos aqui, passando um f-atribute, passando o cursor aqui, e aqui o nome que eu inventar. Beleza, vamos fazer isso então. Aqui dentro então, eu vou passar um f-atribute, aonde esse f-atribute, ele precisa que eu forneça para ele um nome e um valor. Lembrando que o nome se inventa, então o nome vai ser item selecionado. E o valor vai ter que ser o cursor. O cursor nosso, ele chama-se aqui, item venda. Então eu vou vir aqui no cursor, usando o L, passar o item venda. Já pensando, esse botão aqui, quando ele se bitrair, ele vai precisar atualizar algumas coisas. O que ele vai precisar atualizar é a tabela. Por quê? A tabela tinha 10 dados, tem 9 agora. Se você não der um update, ele vai ficar com 10. Então já vamos aqui então, colocar o update aqui. O update vai ser o nome do formulário. O formulário chama-se formulário mesmo. Dois pontos, o nome da tabela. A tabela chama-se tabela sexta. Então dois pontos, o nome do formulário. Dois pontos, o nome da tabela. Beleza. Vamos agora implementar a lógica. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar o item selecionado. Para isso, eu vou usar o evento. Lá no evento, eu vou capturar qual foi o componente que foi clicado. No caso, o botão, menos. Desse botão, eu vou pegar todos os atributos dele. Dentre os atributos, eu vou pegar somente um. Que é o item selecionado. Ah, da onde você inventou esse nome, professor? Eu inventei esse nome daqui, ó. Item selecionado. Beleza. Vou atribuir isso daqui para um item venda. Vou atribuir. Aí, eu vou ter que fazer o cast, né? Para ele não dar erro, como a gente já fez nos outros. Beleza, ó. Aqui, estou pegando o item venda selecionado. Agora, vem a questão. Como que eu o removo? Ah, eu vou precisar fazer um for, procurando ele para remover? Aí que vem o porém. Se eu tivesse, o meu item venda tivesse chave primária, o item venda, só para ver, o item venda, vamos lembrar dele, ele herda do generic domain. O generic domain, ele tem o equals. O equals dele, ele usa o código. Aqui, ó. É o código. Então, se o meu item venda tivesse código, seria mais fácil. Mas, como eu não guardei ele ainda no banco, eu não sei, então, qual é o código dele. Então, eu não tenho como usar o remover automático do ArrayList. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma lógica desse mesmo esquema que nós fizemos aqui no adicionar. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma variável achou, né? Achou igual a menos 1. Lembrando que achou o menos 1, quer dizer que ele não encontrou. Achou valendo 0, 1, 2, 3, 4. Ele encontrou. Então, beleza. Vou fazer um for aqui. Aonde a posição começa com 0, enquanto a posição for menor que o tamanho do ArrayList, a posição vai andar de uma em uma. Beleza? Lembrando que o objetivo do curso não é dar aula de básico de Java, explicando laço de repetição e nem coleções. Então, se você estiver com dificuldades, vai ter que procurar um material complementar aí. Beleza. Agora, o que eu vou ter que verificar? Eu vou ter que achar a posição desse item venda. Achar a posição dele. E marcar a posição dentro desse achou. O que eu vou fazer? Então, eu vou pegar lá no meu ArrayList, itens venda. O que eu vou fazer do itens venda? Eu vou verificar se eles são iguais. Se eles têm o mesmo produto. Foi igual nós fizemos aqui. Igual nós fizemos aqui. Se vocês lembrarem. Então, no meu item venda, eu vou capturar a linha corrente, que é a posição. Aí, o que eu vou fazer? Para esse daí, da linha corrente, eu vou capturar o produto dele. Aí, então, aqui lembrando. No meu ArrayList, eu peguei o item corrente. Do item corrente, eu peguei o produto dele. Vou verificar se isso aqui é igual ao quê? A esse item que veio do botão, se é igual ao produto dele. Então, eu vou vir aqui. Item venda.get produto. Então, vai ser uma comparação entre produtos. O produto que veio do botão, o clicado, com os produtos da tabela. Isso para eu achar a posição. Se eles forem iguais, o que eu faço? Achou, recebe a posição. Beleza. Deixo o for andar. Fora do for, o que vai acontecer? Eu vou ter que verificar o valor da variável achou. Vou fazer um pouco diferente, só para ter uma outra solução. Aqui, eu chequei se o achou era menor que zero. Aqui, eu vou te checar, então, se o achou é maior que menos um. Achou maior que menos um, significa o quê? Achou maior que menos um, significa que ele foi encontrado. Se ele foi encontrado, então você pode remover. Então, é isso que eu vou fazer. Como que eu vou remover? Então, para remover, aí eu vou usar o comando do ArrayList, só que passando a posição. Então, eu vou vir aqui. O nome do ArrayList, itens venda, ponto, remove. O remove, só para vocês verem, eu tenho dois removes. Um eu passo uma posição, o outro eu passo um objeto. Lembrando que eu não passei o objeto, porque eu não tenho a chave primária para comparar do item em venda. Então, eu tive que achar a posição. Então, aqui eu vou escolher esse remove aqui, que recebe o inteiro. Que inteiro? O achou. Pronto. Isso aqui que faz a remoção para mim. Então, ele pega a posição encontrada e remove. Vamos testar para ver se vai dar certo. Botão direito, com o S, com o server. Vamos testar aqui. Vamos testar aqui. Beleza. Vamos adicionar, então. Vou adicionar aqui. Cataflan, dois cataflan, um desse, três desse daqui. Então, vamos adicionar mais um, um desse. Vamos primeiro, excluir o primeiro, o cataflan. Vim aqui, menos. Aí, deu certo, excluiu o cataflan. Vamos excluir agora um no fim, descrição B. Aí, beleza. Vamos agora excluir um no meio. Vou excluir esse aqui, no meio. Beleza. Funcionou o nosso remover. Ele está tirando produtos no começo, no meio e no fim. Então, eu posso vir aqui e remover todos também, se eu achar necessário. Bem, pessoal, com isso, então, a gente consegue tirar produtos do nosso carrinho de compra. Então, era isso que eu queria demonstrar para vocês. Não esqueça de curtir e compartilhar a aula. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais.